Rafaela, vai falar nisso, você vai cantar uma moda comigo aí ou não? Vou cantar uma música muito apaixonada, eu tenho certeza que todo mundo que ouvir vai tomar uma chamamé. É, porque nós gostamos de coisa que machuca o coração. Toca o sentimento, né? Toca o coração. Então vamos tocar essa aqui? Vamos. Aqui, ó. Puxa aí. Recordo com tristeza o nosso amor que teve fim. Não posso compreender porque o destino separou você de mim. Meu coração sofrido não resiste tanta dor. Não posso ser feliz vivendo longe de você, meu grande amor. A noite muito mal posso dormir Minha alma torturada de paixão No pesadelo desse amor que se acabou Acordo sem você na solidão O pesadelo desse amor que se acabou Acordo sem você na solidão Recordo com tristeza o nosso amor que teve fim. Não posso compreender porque o destino separou você de mim. Meu coração sofrido não resiste tanta dor. Não posso ser feliz vivendo longe de você, meu grande amor. A noite muito mal posso dormir Minha alma torturada de paixão No pesadelo desse amor que se acabou Acordo sem você na solidão O pesadelo desse amor que se acabou Acordo sem você na solidão No pesadelo desse amor que se acabou Acordo sem você na solidão No pesadelo desse amor que se acabou Acordo sem você na solidão No pesadelo do o meu grande amor que se acabou Acordo sem você na solidão